E aí galera, beleza? Aqui é o Duda. Estamos aqui com uma câmera GoPro. Maurício Souza mandou pra gente. Aqui no interior de São Paulo, mas não tô conseguindo ler direito aqui. Ó, eu vou tampar aqui que eu não entendi, né? Vamos lá. Se eu não me engano é uma câmera que molhou. Mais uma. Vamos lá. E aí, Caeté? Olha o Caeté original aí, galera. Esse é o Caeté. Valeu. E aí, Caeté? Vai tentar fazer, Paulo. Mas hoje, hoje não dá não. Você deixou aí pra pegar de manhã? Manhã é... Você vem de 10 horas aqui, 9 horas, né? Vem com ela aí. O que você não... Vê se tu farra aí, porque eu quero mais. Oi, Kelly. E aí, gente. E aí, gente. Ó galera, é um GoPro Hero 3 Modelo white, ou é silver Se eu não me engano é white Poxa cara, novinha Zero bala, não tem um arranhão Lente perfeita Dá dó né, mas tá novinha, já abriu Novinha, novinha A gente vai fazer aqui O diagnóstico, tá Fazer o orçamento e passar pro cliente Valeu galera, abraço tudo Valeu, obrigado Maurício Valeu galera, assistência técnica Em celulares, câmeras, GPS Aí embaixo tem endereço Todos os nossos contatos, tá Se quiser mandar Entre em contato antes, beleza Valeu galera, abraço tudo Fiquei com Deus, valeu